Seu Fope organiza atividade do ação RAN, onde celebra o Loro Mundial Trabalhador. A entrevista, diretor-geral Carlito Durasário Cabral-Hateten, secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, realiza comemoração para a celebração do Loro Mundial Serviço de Rússia, a lodoação RAN, a turno de ajuda maluciramente precisa RAN. A memória do meu mundo, a memória do meu dia para a memória do seu dia, a memória do seu dia. Também que a timora se estabelecemos, a meia o meu irmão, a memória do meu amor, a minha filha. A memória do meu coração, a memória do meu dia. Como é o São Jané, se pode organizar o inalcantilhão para o oasã, o oasã, o oasã. O que foi pela ajuda que tinha o Mário C.R.M. Moras, o hospital, o Mário C.R.M.D. O que é 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 o que é, o que é 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 o o benefício DIAG-MOS da parte da Saúde. Hãnê-sãm, balea controle DIAG-BASAude. Reduz tensão alto, não atacação bafuã. Estru, não mora seletão. A menina de edição, a ideia de controle DIAG-BASAude. Depois, o benefício DIAG-BASAude. Reduz tensão alto, ou atacação de um estrope. E prevê-lo, o benefício DIAG-BASAude. Enquanto o desci do sangra, o desci do maluco se mora no hospital. No maluco se deve precisar ter de serão, Nihusiranturukida, hodibela salva emaseluknya Morris. Reportazen Dominga Saberal, Madalena Reis, TVA. Amihoto, 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 amihoto. Amihoto, amihoto, amihoto. Amihoto, amihoto, amihoto.